Tipos de alimentos e nutrientes. Cereais integrais. O que são cereais integrais? Trigo, arroz integral, milho integral, aveia é cereal integral, centeio, cevada, panso, que é um milheto, quinoa e nós vamos colocar como cereal integral trigo sarraceno. E trigo sarraceno não é cereal, né pessoal? Vocês sabem disso? Trigo sarraceno é semente. É uma semente, não é trigo. Eu vou mostrar para vocês a cara dele. Olha, 35 estudos envolvendo 32 tipos de câncer. Concluiu-se que quanto maior o consumo de cereais integrais, isso aqui, esse conjunto aí. Maior o consumo de cereais integrais, menor a prevalência dos mais diversos tipos de neoplasias. Então, os cereais integrais possuem um efeito anticarcinogênico ou carcinostático. Quanto maior o consumo de cereais refinados, maior a velocidade de progressão desses diversos tipos de câncer. Efeito carcinocinético. Tipos de câncer do estudo. Olha, todos esses, pessoal. Não vou enumerar, mas a maioria deles. 32 tipos de câncer. Os 20 mais frequentes dos adultos estão aqui. Estão aqui. Os cereais mais importantes desses 35 estudos foram pão de trigo integral, arroz integral, macarrão integral, aveia, milho e alimentos manufaturados com farinha de trigo integral. Aí vocês vão perguntar, milho, eu não posso usar a maisena do milho? Né? Não. Não posso usar o fubá? Não. Sabe por que não, pessoal? Porque estão contaminados. Estão contaminados. A maisena está contaminada. A farinha de milho, que é o fubá, está contaminada. Eu vou mostrar as estatísticas para vocês. Mas, que pena, não? Olha que coisa bonita, pessoal. Comer cereal integral. Tudo isso é gostoso. Olha só, de manhã, de manhã, um prato de banana, rica em potássio. Uma banana tem só 7 gramas de frutose. Aveia. Duas colheres de aveia. E, o que nós vamos pôr em cima? Geleia de morango? Vamos pôr o quê? Mel. Mel. Se você pega o mel. Olha que coisa interessante, pessoal. Mel. Mel da abelha. Mel da abelha. Não mel da indústria. Olha. Placa de Petri. Células MCF7. Do câncer de mama. Põe açúcar. A célula cresce. Põe mel. A célula diminui o crescimento. Olha que coisa. Mel. Mel. Nós vamos falar sobre isso. Mas vamos em frente. Cereais integrais para vocês, pessoal. Não pão branco. Vocês gostam de pão branco? Eu adoro pão branco também. Mas então, domingo. Domingo. A gente vai na padaria, compra aquele pão fresquinho, quente. Pronto. Come lá, pão, domingo, vai. Mas, poxa. É que é gostoso. Um pão francês é gostoso. Uma vez por semana. Não vamos deixar de comer, né? Até passa manteiga, manteiga boa. Não vamos ser tão rígidos também, né? Tudo bem. Vamos lá. Olha, olha, olha. Os cereais integrais proporcionam boa parte meninos quietos. Ó, boa parte dos 45 nutrientes essenciais. E assim conseguem nos proteger metabolicamente, imunologicamente, dos carcinogênicos do ambiente. Então, vem lá. Olha só. A farinha de trigo refinada, refinada, perde, olha, 90% de vitamina A. 77% de B1. 80% de B2. Perde 81% de B3. 72% de B6. 77% de B12. Quase 70% ácido fólico. Perde ácido pantotênico. Perde colina. Perde ferro. Aqui não é colina, viu? É derivados da colina, tá? Perde 90% do cobalto. Perde cálcio, magnésio, cromo, manganês, zinco, selênio, potássio, fósforo, fibras. Por que que existe tudo isso no trigo? Por que será que a natureza deu isso tudo para o trigo e faz trigo, faz muito bem. Desde a antiguidade, no Velho Testamento, já comia trigo. O que que faz esses nutrientes, o que que eles fazem no trigo? Para que que tem no trigo tudo isso? Para metabolizar. Para nós, olha, para o trigo ser metabolizado, ele precisa desses nutrientes aqui. Agora, coloca farinha refinada no seu corpo. Pãozinho francês todo dia, não só no domingo. Todo dia pãozinho francês. Bolo todo dia. O que que vai fazer? Ela precisa ser metabolizada, essa farinha. De onde ela vai tirar esses nutrientes todos para ser metabolizado? Do seu corpo. Vai tirar do seu corpo, do seu principalmente, viu professor? Vai tirar. Vai tirar. E aí você vai ficar com um déficit de todos esses nutrientes. Aí você não vai conseguir fazer funcionar enzimas que retiram, que metabolizam carcinógenos do ambiente. Você não vai conseguir o seu sistema imunológico funcione bem, não vai administrar esses vírus e bactérias que convivem com a gente há bilhões de anos. Você não vai conseguir se livrar de agrotóxico ou, pelo menos, metabolizar melhor esses agrotóxicos, ter elementos para isso. Você roubou do seu corpo tudo isso daqui, mecanismo de defesa de sobrevida de nós. Então, olha só, o organismo utiliza os nutrientes do trigo integral para metabolizar e aumentar a biodisponibilidade celular do que está sendo ingerido. A ingestão de farinha branca retira das reservas do corpo os minerais e vitaminas acima elencados para metabolizar a farinha branca. E o resultado é a deficiência desses nutrientes e o maior risco carcinogênico. Por que maior risco carcinogênico e não carcinocinético? É o que eu acabei de falar. Porque essas vitaminas e sais minerais são indutores gênicos de enzimas que metabolizam e neutralizam diversos agentes ambientais carcinogênicos. A falta de neutralização dos carcinogênicos ambientais é carcinogênica. A presença de carboidratos refinados do organismo com câncer, com câncer, é carcinocinética. Então, pessoal, vocês devem receber pacientes com câncer no consultório, recebendo os remédios mais modernos e mais caros que existem nesse mundo. E ninguém falou para esse indivíduo parar de comer doce, farinha refinada, pão branco, macarrão. Então, você dá uma droga caríssima, as drogas-alvo, os quimioterápicos mais modernos, para matar a célula. Enquanto isso, o indivíduo continua comendo elementos que aumentam a proliferação. Não tem sentido. Então, o próximo livro meu vai ser sobre a integração, oncologia com o médico clínico, oncologia com a medicina interna. Vai dar uma melhora de eficácia desse tratamento do câncer. Então, um paciente com câncer, nesse sentido, é um paciente desnutrido. É, um paciente desnutrido. Sim, senhor. Ah? Sim. Está roubado. Mas não se cair na mão de um médico biomolecular. Ah, não. Ou orto-molecular, né? Orto-molecular. É por isso que aquele que... Trigo sarraceno. Olha só. Olha, eu estudo nutrição há muito tempo. Eu não sabia que o trigo sarraceno era semente. Olha, essa coisa. Trigo sarraceno é semente. Trigo sarraceno é semente, não é trigo. É semente. Desse fruto com nome esquisito aqui. Olha, é semente. Então, olha, trigo sarraceno não é cereal. É uma semente de forma triangular desse fruto. Fagopyrum sculentum. Poxa vida. E apesar do nome trigo, nunca tem glúten, tá? Não tem glúten. Ele é rico em lisina, genina, linanos. Olha, linanos, taninos, flavonoides, flavonoides. Excelente. Olha, pessoal. Que alimento maravilhoso. Os lignanos presentes nessa semente promovem maturação e proliferação de células dendríticas. Células dendríticas. Melhora o sistema imunológico, imunidade celular, TH1. E aumenta a capacidade de fagocitar células cancerosas. Esses lignanos induzem apoptose em células do linfoma. Olha só. 2015. Os flavonoides do trigo sarraceno induzem parada do ciclo celular, produzem apoptose no hepatoma humano. 2014. Existem inibidores de proteases nessa semente. Que induzem apoptose em células da leucemia meloide crônica. 2007. Só que, olha, presta atenção. No preparo do trigo sarraceno, não usa temperatura superior a 50, 60 graus. Para preservar essa atividade enzimática dessas proteases aqui. Então, 50, 60 graus. O problema é que algumas pessoas têm dificuldade de digestão do trigo morisco. Mas isso que aparece na literatura, dificuldade de digestão, depois dos 40 anos, diminui a produção de ácido clorídrico. A paciente com câncer também tem diminuição de ácido clorídrico. Então, cuida do digestivo dele. Cuida. Dá um pouquinho de ácido clorídrico, pancreatina. Ele não vai ter isso daqui. Manda mastigar bem. Mastiga bem a comida. Dá duas, três gotas de ácido clorídrico a 3,7%. Puxa vida. Olha que coisa. Aumenta a imunidade celular e... Olha, altera o ciclo celular e promove a apoptose. Além de aumentar o sistema imune. Puxa, o que você quer mais no alimento, né? Está aí o trigo sarraceno. Semente, né? Então, a feijoada de hoje, eu pedi para, em vez de arroz, ser feita com trigo sarraceno. Ah, olha, açúcar refinado. Depois disso, meu amigo, eu parei de pôr açúcar no meu cafezinho. Agora, eu faço um pouco de careta, mas eu tomo sem açúcar. E o café bom, pessoal, o café alcalino da Arábia, aquele café delicioso, alcalino, você toma... O açúcar estraga o café. Tem uns cafés saborosos aí, o açúcar estraga. Agora, olha, açúcar refinado é alimento carcinoma. Cinético. Polifera, prolifera, prolifera. É um poderoso carcinocinético. Porque ele é combustível para a célula neoplásica se multiplicar. Mas, por roubar nutrientes essenciais na desintoxicação, ele também é carcinogênico. Né? Então, ele é os dois. Carne vermelha. Quem gosta de carne vermelha aí? Eu. Eu. Quem gosta de presunto? Presunto, salame. Olha, eu não vou parar de comer. Mas eu vou comer bem menos aí, depois que eu li isso aqui. Olha, depois disso aqui, eu pensava que aqueles médicos antigos lá de 1950, falavam, eles falavam isso aí só para... Uma intuição, mas olha, é verdade. Quem come carne processada tem risco de câncer. Tem, tem. E eu vou mostrar para você por quê. Várias razões. Olha, carne vermelha, refere-se a todos os tipos de carne de músculo, de mamífero. Bovina, vitela. Quem disse que vitela é melhor? Não é. Porco, cordeiro. Cordeiro é pior ainda que carne de vaca. Sim, mais inflamatória. Cavalo. Na Sicília. O avô do meu pai comia carne de cavalo. É gostoso. É doce. Cachorro. Na China. Na China. Cabrito. O cabrito. Tão gostoso que é o cabrito. Cabrito come capim, né? Come cabrito também. Então, mas tem umas coisas boas. Eu já vou falar para vocês. Até 150 gramas de carne vermelha por semana não faz mal nenhum, tá? Por semana. Isso é bom. É bom. Tá? Já vou falar. 150 gramas. Então, olha. Agora, nota bem. Nota bem. Carne processada. Carne processada. Refere-se a carne que tenha sido transformada através de salga, secagem, fermentação, fumo ou outros processos para reaçar o sabor e melhorar a preservação. Exemplo de carne processada. Bacon. Salsicha. Presunto. Carne enlatada. Carne enlatada. Puxa, carne enlatada. Além da carne, tem aqueles, tudo aquilo, ainda tem a lata, né? Carne seca. Carne seca. Que nós vamos comer hoje no almoço. Mas é de vez em quando. Mas é de vez em quando. Ou shark, né? Vem com preparações à base de carnes e molhos. Aqueles carnes, molho de marca tal, né? Usa, põe um molho de sazon, essas coisas, né? As carnes de molho. Olha, pessoal, olha só. Em outubro de 2015, 22 cientistas de 10 países se reuniram no IARC, Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer, na França, para avaliar a carcinogenicidade da carne vermelha e da carne processada. Depois de uma profunda revisão da literatura científica, esse grupo de especialistas classificou o consumo de carne processada, processada, como provavelmente cancerígena. Entra no grupo 2A. O pior é o grupo 1. Quer dizer, grupo 2A, isso é, evidências limitadas. Entretanto, para o câncer coloretal, a evidência é de grupo 1. Evidências suficientes. Pessoal, o mercúrio é grupo 1. O cádmio, arsênio, é grupo 1. Alumínio não tem problema. Peritos, olha, os peritos aqui concluíram que cada porção de 50 gramas de carne processada, ingerida diariamente, 50 gramas de carne processada ingerida diariamente, aumenta o risco de câncer coloretal em 18%. 18%. O estudo considerou mais de 800 trabalhos que investigaram a associação de mais de uma dúzia de tipos de câncer com o consumo de carne vermelha ou carne processada. diversos países e populações com diferentes dietas. A evidência mais influente, mais robusta, mais estatística, veio de grandes estudos prospectivos de corte realizados nos últimos 20 anos. Quer dizer, é importante isso daqui. Olha só, agora por quê? Por quê? Olha o que esse indivíduo descobriu. Olha, Alison Silva, em 2016, afirma que uma das mais consistentes associações epidemiológicas, mais consistentes associações epidemiológicas, entre dieta e risco de adoecer, é o impacto do consumo da carne vermelha, particularmente as processadas. O aumento do consumo de carnes processadas, aumenta a mortalidade por todas as causas. Todas as causas. Aumenta a prevalência de câncer coloretal e outros carcinomas. Aumenta a prevalência de doença aterosclerótica cardiovascular, de diabetes tipo 2 e de outros processos inflamatórios. Agora, as explicações. A gente sempre gosta de explicação, não é, pessoal? Olha, as diversas explicações da carne como risco de doença é o alto conteúdo de gordura saturada e de sal. Gordura saturada, pessoal. Gordura saturada é uma gordura antioxidante. Excesso de antioxidante, excesso de agentes redutores, aumenta o risco de câncer. Se você der excesso de redutores para o indivíduo, de antioxidantes, é redutor. É redutor. Tudo que é redução, aumenta a proliferação. Então, vamos lá. Alto conteúdo de gordura saturada e de sal. Outro problema é a geração do trimetilamina, óxido de trimetilamina, pela microbiota intestinal. Você come carne, a microbiota faz trimetilamina, esse óxido de trimetilamina, temal, que é carcinogênico. Outra coisa, carcinógenos aromáticos a surgir do cozimento a altas temperaturas. A grelha, né, pessoal? Você põe na grelha, você frita, né? Você frita a carne, frita, 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 frita. Diferente do churrasco. Eu vou mostrar para vocês aqui um trabalho do Uruguai, que o churrasco não aumentou o risco de câncer. Como que eles fazem o churrasco lá? A carne está aqui, o fogo está aqui. E vai pingando, né? A gordura vai pingando. Vai pingando a gordura. A gordura vai pingando. Fica sem gordura, né? Sem a gordura. Vai saindo. Então, ele não encontrou estatística. Esse trabalho epidemiológico muito bonito. Uruguai. Eu vou mostrar para vocês. Então, outra coisa, agentes infecciosos presentes na carne. Peixe e frango grelhados a altas temperaturas acarretam os mesmos problemas, hein? Não é só carne vermelha. Peixe e frango grelhado. Pensa assim, grelha. A gordura está lá. Você fica com aquela gordura saturando, né? Rica em essa gordura saturada. Gordura saturada é redutora. Tudo que é redutor no organismo aumenta a proliferação. Agora, as diversas explicações da carne como risco de doença. Alto conteúdo de gordura saturada e de sal. Geração desse óxido de trimetilamina pela flora intestinal. Carcinógenos aromáticos surgindo do cozimento a alta temperatura. Agentes infecciosos presentes na carne. Peixe e frango grelhado a alta temperatura. Também é a mesma coisa. as explicações tradicionais invocam o impacto desses compostos aqui. N nitrosos, ferro-M que dá nitrosação endógena. Agora, esse Alisson Silva, aquele que eu falei para vocês do Alisson Silva, deu uma explicação muito interessante. Olha, incorporação metabólica de ácido siálico não humano. Quer dizer, a carne possui ácido siálico não humano. É essa a fórmula desse ácido siálico aqui. Esse ácido siálico se incorpora nos tecidos dos consumidores de carne e provoca inflamação por causa que ele funciona como um xeno autoantígeno. Então, olha só, a carne possui uma estrutura gênica diferente da nossa. Esse ácido siálico é não humano e funciona como anticorpo. Como anticorpo? Como antígeno. E nós fazemos um anticorpo contra esse antígeno e deposita o complexo antígeno-anticorpo e provoca a inflamação celular. Onde depositou vai fazer o câncer. Interessante isso daqui, não, pessoal? Ácido siálico não humano. Funcionando como um xeno antígeno. Agora, olha só. No entanto, devemos lembrar que a carne vermelha não processada e mal passada rare ou medium rare. O que é rare ou medium rare? A mão do furasqueiro. Ó, isso aqui, ó. Faz assim. Faz assim, ó. Assim, ó. Rare. Isso é rare. Rare. Ó, ó. Rare. Medium rare. Tudo bem. Está ótimo. Agora, don. Well, don. Ah, essa vocês não comem. Então, é. Cozinhou muito, né? Então, olha. Rare. Mal passada. É bem mal passada. Bem mal passada. Rare. Medium rare. Mal passada. Mal passada. Mal passada. Quase ao ponto, né? Mas um pouco antes do ponto. Agora, don. Don. O aldone, quer dizer, passada e bem passada, não. Porque as bem passadas são repletas de aminas heterocíclicas. E amina heterocíclica é carcinogênica. Pessoas que comem carne regularmente não devem ultrapassar os 500 gramas por semana. E nenhuma ou somente pequena quantidade de carne processada. Carne processada é rica em nitrito, que se transforma em nitrosaminas carcinogênicas quando cozidas. Durante a fase de tratamento do câncer, pessoal, as carnes estão proibidas. Durante o tratamento. Olha. O consumo... Agora vai... O boi orgânico agora. Vocês já viram falar, né? O boi verde. Ah, então vamos comer boi verde. Então, olha lá. O consumo de carne vermelha orgânica, o chamado boi verde, criado com capim sem pesticida, provoca o mesmo grau de risco que as carnes de vaca comuns. Por quê? O problema não são os contaminantes e sim os constituintes da carne convencional. Na verdade, isso é uma explicação, né? Importante não são... Porque não está contaminado. Olha, o boi verde não está contaminado. Então, eu vou comer o boi verde. Olha, o problema não são os contaminantes e sim os constituintes da carne convencional. Isso é uma explicação que o indivíduo deu. É que ele não tinha mais o que fazer. Então, ele deu uma explicação sentado na escrivaninha. Mas aí, um estudo na Espanha, o cara falava, vou estudar esse boi verde. Mostrou que tanto a carne orgânica como a convencional possuem a mesma quantidade dos 33 contaminantes carcinogênicos que eles dosaram. Então, o boi verde tem contaminantes, sim. Isso aqui não é verdade. Tem carne em si. Não, tem contaminantes. Então, tem o problema da carne em si, que tem a gordura saturada, que tem o sal, que tem aquela substância que as bactérias fazem, aquele óxido de trimetilamina, que tem o ácido ciálico não humano e tem 33 contaminantes carcinogênicos que o pessoal da Espanha dosou em 2015. A carne de carneiro mostrou mais contaminantes do que a carne de vaca ou de frango. Bom, esqueça que existe carne de porco, tá? Então, nós vamos comer a nossa feijoada hoje esquecendo que é carne de porco. Então, esqueça que existe carne de porco. Contém mais de 70 tipos de toxinas. Agora, mais coisa. Olha, vamos acabar isso aqui. Vamos acabar. Ó, baseando-se em seis estudos de corte, os autores chegaram à conclusão que o consumo de carne vermelha fresca 100 gramas dia aumenta o risco de acidente vascular cerebral 11%. Mortalidade cardiovascular 15%. Câncer de mama 11%. Coloretal 17%. Câncer de próstata avançado avançado 19%. Agora, carne processada 50 gramas por dia o risco de AVC dobra. A mortalidade cardiovascular quase que dobra. Câncer de mama fica igual. Coloretal também é alto. Acresce câncer de pâncreas e aumenta o risco de diabetes. Olha que coisa. Carne processada. Dá muito bem para ficar sem carne processada, né? Só no domingo? No domingo? No domingo você faz uma... Pega um... Olha, olha. Um presunto cru espanhol com porco que se alimentou de bolhetas. Sabe o que é bolhetas? É uma castanha. Ele se alimenta de castanha. Então, fica uma delícia aquilo lá. Então, você saboreia aquilo lá no domingo. Sim, domingo não. Pata preta, né? Isso, pata preta. Sim. Pata preta. Pata negra. Pata negra que come bolotas. É bem caro, mas é muito bom. Aí você compra pouco, porque é caro. E come deliciando. Ai, que delícia. Pronto. Pessoal, isso me abedrontou. Isso me abedrontou. A carne de frango convencional possui maior quantidade de arsênico inorgânico que a ave orgânica e livre de antibióticos. Tudo bem. Então, vamos comer carne de frango da do Corim, né? Nunca ingira carne de frango mal passada, porque contém vírus que provocam tumor cerebral. Vocês sabiam disso? Nem eu. Eu também não sabia. Em 13 anos de seguimento de quase 47 mil pessoas que trabalhavam em matador de aves e que mantinha contato com o sangue da ave, o risco de contrar o tumor cerebral foi seis vezes maior que a população em geral. As aves mal passadas ou cruas podem ter esse vírus aqui, a LSV, que já mostrou que pode provocar câncer cerebral em aves, e já mostrou que a inoculação imprimata provoca tumor cerebral. Tem esse vírus aqui, REV, e tem esse MDV, esse daqui causa leucemia, linfóide em frango. Então, você vai comer frango, come frango bem passado. Bem passado. Bem passado para não ser cru, para se livrar disso. Mas o bem passado tem a saturação, tem todos aqueles malefícios. então vocês que decidem aí. Peixe cru. Está aqui. Pessoal, peixe cru. Olha que coisa mais bonita que é peixe cru. O consumo de peixe fresco, peixe fresco, diminui significativamente o risco de tumor cerebral. Clioma e minigioma. Quando se compara, quem comeu mais com quem comeu menos. e olha só que beleza. Dá 100 menos 40, dá 60. 62% de proteção. 62% de proteção. Enquanto peixe salgado aumenta drasticamente o risco. Agora vamos ver. Você vai ver já já. A ingestão de sashimi de atum gordo. Como chama atum gordo? Você vai ser uma japonesa? Toro. Hum? Maguro. Não, essa parte gorda chama toro. Como? Toro? Toro. 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 Então vou por aqui. Toro. Maguro, Toro. Então, injeção de peixe gordo, atum, atum gordo, diminui o risco de câncer de mama na pós-menopausa. Então, pessoal, 21 estudos de corte, prospectivos, com 883 mil participantes e 20 mil, 21 mil casos de câncer de mama. Olha só. 11 artigos de corte, prospectivos, 690 mil participantes, 13.323 casos de câncer de mama. O consumo de peixe fresco, o resultado deu inconclusivo. Esses estudos, muitas pessoas, são suscetíveis a muitos erros. Tem muitas variáveis, muitas variáveis que não conseguem. Os estudos mais modestos, eles conseguem estudar melhor cada subgrupo de pacientes. Mas esse aqui, não conseguiu mostrar resultado conclusivo para o peixe fresco. Agora, olha, o ômega 3 vegetal, o ômega 3 vegetal, o resultado também foi inconclusivo. Que é o ácido linolênico, o alfa-linolênico, da linhaça. E olha, foram 14 mil eventos de câncer em 500 mil participantes. Bastante, muito, o N elevado. Agora, olha só, a ingestão de ácido graxo, ômega 3 marinho, mostrou forte correlação inversa com o câncer de mama. Quer dizer, mais ômega 3, menos câncer de mama. O ômega 3 marinho, obteve 0,85, com intervalo de confiança de 0,76 a 0,96. Quer dizer, a melhora aqui é 15% de proteção, 0,85 em média. Na dose resposta, a ingestão de 0,1 gramas, 0,1 gramas de ômega 3, reduz o risco de câncer de mama em 5%. Quer dizer, 0,1 gramas, 5%. 1 grama, 50%. Não. Não pode fazer, não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não é assim. Agora, pessoal, esse peixe fresco aqui, muitos deles, eram ricos em ômega 3, né? Eram ricos em ômega 3. Mas aí você pega uma população que come peixe com alto índice de ômega 3. Pega outra com baixo índice de ômega 3. Faz a média? Eles deviam fazer subgrupos, né? Subgrupos de tipos de peixe ricos em ômega 3. Aí ia dar estatística. Aí ia dar estatística. Então, nós continuamos com a ideia de que o peixe fresco diminui o risco de câncer na população em geral. Dieta alimentar que inclua generosas quantidades de peixe cru ou fresco pode evitar que fumantes desenvolvam câncer de pulmão. Olha que coisa bacana. Agora, isso foi assim visto, observado nesse hospital do Japão. Aí, lá no Japão mesmo, fizeram um estudo sobre isso. Então, uma meta-análise extensa mostrou que a ingestão de peixe fresco independente de se cozido ou cru diminui o risco de câncer de pulmão. A injeção de peixe não interfere no risco de câncer de ovário em 15 estudos com o horto em meta-análise. Então, se o peixe não piora, não piora, nenhum mostrou que o peixe piora o risco. Muitos estudos mostraram que aumenta a proteção contra câncer de mama, câncer de pulmão. Então, a ingestão de peixe é saudável. Outra revisão sistemática indicou que a ingestão de peixe fresco diminui o risco de câncer coloretal. Para câncer gástrico, a revisão sistemática foi inconsistente. Essa revisão sistemática foi inconsistente. Mas, olha, aqui deu 42 estudos, né? 42 estudos, dos quais 27 de corte envolveram 2 milhões de participantes, 24 mil casos de câncer gastrointestinal. Seguiu todo esse pessoal por quase 14 anos. Comparou-se as pessoas que não comiam peixe ou que comiam pouquinho com os consumidores habituais de peixe. Habituais, não muito, habituais. Aqueles que mais comiam peixe fresco apresentaram um menor risco de câncer gastrointestinal em geral. Esôfago, coloretal, hepatocarcinoma, não houve interferência no câncer gástrico. Esse outro aqui também já havia mostrado que não interfere no câncer gástrico. Não piora e não melhora. Não interfere. Mas diminui o risco. Câncer de esôfago, coloretal, hepatocarcinoma. Outro estudo aqui. Meta-análise de 5 casos de controle. Caso de controle é pareado. Pareado. doente pareado com o não doente. Envolvendo 3.624 casos de câncer de fígado. Concluiu que a alta ingestão de peixe está associada com redução do risco de câncer de fígado. 18% de proteção. Quando eu falo 18%, pessoal, aqui é 1 menos 0,82, dá 0,16. 16%. Tudo bem? risco relativo. RR é risco relativo. Olha que bonito. O incremento de uma porção de peixe fresco por semana diminui significativamente em 6% o risco de hepatocarcinoma. Então, vamos comer peixe. Vamos comer peixe. Peixe frito? Não. Não. O peixe cozido, o peixe grelhado. Até grelhado é bem, né? Só um segundinho, só um segundinho. Problemas. Vou falar dos problemas depois de ver se... Ó, o peixe cru pode estar contaminado com o verme carcinogênico do fígado. Esse nome esquisito aqui, Epistorkis viverrine. Lá na Tailândia, que é um grupo 1 de carcinogênicos, comprovadamente carcinogênico. E na Tailândia, problema de saúde pública, que provoca colângio carcinoma. Olha só. Lá na Tailândia, aqui no Brasil eu não encontrei, na América do Sul não encontrei, nos Estados Unidos não encontrei isso. O peixe pode estar contaminado com metilmercúrio ou etilmercúrio. O nosso peixe de Mato Grosso, região de garimpo. As nossas índias lá estão com nenês intoxicados com mercúrio, né? Da água, extração de ouro dos garimpos. e aí o mercúrio vai dar glioma. É o mais frequente. Agora, se o peixe estiver contaminado com bifenil policlorinado e for ingerido cru, o teor do tóxico será maior e aumenta o risco carcinogênico, né? Se você cozinha, esse policlorinado aqui vai embora. Difícil, né? Difícil. Não é fácil. Não é fácil. Fala. Onde fica o peixe fresco? Porque é tudo congelado, né? Ah, vou comprar na feira. Eu compro na feira. Mas é tudo congelado antes de ir para falar. Eu compro na feira. Eu tenho um feirante lá que eu vou sempre, toda semana eu vou lá e ele guarda o peixe fresco. Para mim, se está fresco ele vende, se não está fresco, às vezes ele vende também. Só toma cuidado. Mas peixe fresco, olha só, eu gosto de... Congelado? Eu gosto de... Hum, como chama aquele peixe? Globado? Não, não, Globado não é. Bom, tem a pescada branca, né? É a pescada branca. Tem a... Puxa vida. O linguado. O linguado. O linguado. O linguadão grandão que tem grosso assim. Você põe na frigideira com um pouco de azeite. Você... Você... É rápido, né? Você faz assim, faz assim e ele já fica... É rápido, né? Que você cozinha aquilo. Não fica cozinhando, cozinhando. Você... Dá uma dourada, né? Uma selada no peixe, não é que chama? A cozinha... Sela ele aqui, sela ele ali, deixa um pouquinho mais e já fica bom para comer. Se estiver bem fresco, né? E outra, fazer uma coisa que os peruanos fazem, os chilenos fazem. Você corta o peixe cru em pedacinhos, coloca limão, coentro, salsinha, cebolinha, pode colocar uns temperos. Como chama isso daqui? Maridá. Hã? Maridá. Maridá. Como chama? Ceviche. Ceviche, né? É um jeito gostoso de comer peixe, quem não gosta cru. É peixe fresco na beira do rio. Peixe fresco na beira do rio. Tá bom. Você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. é o ideal. Sardinha e lá, tudo bem. Tudo bem. Olha, tudo bem. É saudável. É saudável, né? Tem bastante ômega 3 lá. Tem, tem sim, tem sim. Ou em água ou em óleo. Tem. É mais benefício do que malefício a sardinha e lata. Então, falamos do peixe.